E com uma enorme diversidade de belezas naturais, o Oeste Paulista possui um grande potencial turístico, mas esbarra na falta de incentivo. Um fórum realizado hoje em Presidente Prudente, discutiu formas de explorar o que as cidades da região já possuem para atrair mais turistas. O encontro reuniu prefeitos, secretários municipais de turismo e empresários da região. Debateram alternativas para ampliar investimentos e medidas com o objetivo de atrair a atenção nessa área. Presidente Epitácio, por exemplo, que já tem título de Estância Turística, busca uma retomada de projetos. Nós temos muitas coisas a buscar ainda em prol do turista. Hoje nós temos a pesca, que ela é muito forte, e temos o lazer. Mas ninguém tem esse potencial, então nós temos que trabalhar melhor, buscar parcerias. Eu acredito que logo nós voltaremos a ser um potencial muito forte novamente. Falando em investimentos, o governo estadual lançou o programa Municípios de Interesse Turístico. Pela segunda vez, o secretário da pasta esteve imprudente para debater sobre o assunto. Quem tiver um bom projeto em mãos, pode conseguir até 500 mil reais anuais para explorar o turismo. Nós temos hoje mais de 280 municípios pleiteando agora 120 vagas. Serão 140, já houve a criação de 20 municípios de interesse turístico. E até o final do ano serão criados mais 120, totalizando 140 municípios. Hoje, com essa atividade, acredita que mais municípios vão apresentar projetos? Como é que vai ser? Sem dúvida nenhuma. Não só novos municípios apresentarão projetos, como aqueles que já apresentaram vão terminar de apresentar sua documentação. Esses recursos, muito bem-vindos, podem sair ainda em setembro para Martinópolis. Foi a primeira cidade na região a conquistar o selo de interesse turístico. O turismo gera emprego e gera renda para o município. Ele é um fator que vem crescendo cada vez mais e, graças a Deus, a nossa região vai ser contemplada. Já foi com o município de interesse turístico de Martinópolis. E nós temos outras cidades aqui com potencial turístico também. De acordo com o governo do estado, até o final do ano serão 140 municípios de interesse turístico. E isso significa que um terço de todas as cidades terão projetos voltados na área. O prefeito de Presidente Prudente destacou que a regionalização do setor facilita explorar o potencial turístico. Nós temos muitas potencialidades e basta você ir, por exemplo, para o Lago de Porto Primavera, que tem um potencial de turismo muito grande, mas que você chega lá, você se depara com, às vezes, nada nesse aspecto. Por isso é importante que nós todos façamos essas discussões sobre o turismo regional. No setor de bares, restaurantes e hotéis, o anúncio de mais atrativos, mais investimentos é uma injeção de ânimo e boas perspectivas. Isso acaba contribuindo para que o desenvolvimento desse setor de alimentos e bebidas e hotelaria flua. E o que nós precisamos mesmo é que os atrativos se conversem e que esse desenvolvimento ocorra de forma sistêmica, através dos poderes municipais e do estado. Não é apenas um plano para um ano, dois anos, não. As cidades que já são instâncias, que serão qualificadas como município de interesse turístico, receberão perpetuamente esses recursos.